Direto pro dia mundial sem carro! Sabadão, a Higienópolis ficou fechadinha, fechadinha, fechadinha. Até lá na Sergipe! É, pra quem fazia a rotatória ali com a JK, até no finalzinho! E a gente, é claro, estava lá distribuindo um montão de prêmios, com muitas brincadeiras. Imagens do alto do nosso Marcelo Dronomini, que mostram todo mundo por lá, 20 mil pessoas, de acordo com a CMTU, passaram ali por esse evento muito importante. É óbvio, é um dia por ano só, mas que busca conscientizar da importância da prática de atividades físicas, da emissão de poluentes, né, através dos nossos automóveis. E pra gente foi muito legal, porque as famílias inteiras iam pra lá, tinha sorvetinho da Sávio, tinha os nossos quebra-cabeças gigantes, o nosso dominó, copo do Cidade Alerta, do Balanço, brindes de todos os nossos programas. A gente fez também, em parceria com o pessoal da Realiza Mais Saúde, exames de glicemia, de pressão, de acuidade visual, ou seja, oftalmologistas, né, pra ver se a pessoa precisava usar óculos ou não, como é que estava o grau. Foi uma festa linda? Claro que eu estive lá! E junto comigo, toda a nossa equipe, Lamartine Cortes, Marcelo Bonomini, contam essa história agora no Balanço. Preste bastante atenção nessa imagem, porque não é todo dia que você vai ver isso. Olha só Higienópolis em plena manhã de sábado, nada de trânsito. E bem no meio da avenida, o espaço da RIC Record, com o movimento de fazer inveja à concorrência. Aqui teve distribuição de sorvetes, muitas brincadeiras e atendimento à população. A gente veio aqui pra ver os amigos, né, ver vocês, né, ver o que está acontecendo, medir a pressão. Viver diferente, né? Viver gente diferente, né? A gente conhece vocês só pela televisão, né? É um evento legal. Legal, legal. E fala pro Juliano que a gente está muito contente com o programa dele. O Dia Mundial Sem Carro virou um grande momento de confraternização na cidade. Veio gente de tudo quanto é canto. Nos espaços, hora de aprender a fazer os primeiros socorros, cuidar da natureza e praticar esportes. Também teve momento para a conscientização. Funcionários do Hospital Universitário fizeram orientações. É aproximar a instituição do Hospital Universitário à comunidade, né? E é uma oportunidade pra gente trazer temas importantes. Nós estamos em setembro e toda a nossa comunidade de saúde está mobilizada em pró à sensibilização da comunidade pra doação de órgãos. E também a questão da prevenção das queimaduras. E de repente, olha só quem apareceu. O Juliano Marcos mal conseguia andar de tanta gente querendo falar com ele. Esse é o carinho de quem assiste a RIC Record todos os dias. O seu Flávio é do Jardim Tropical e ele está me contando o seguinte. O senhor não deixa ninguém trocar de canal lá? Não, na hora do programa eu não deixa ninguém tirar do canal. E se alguém quiser trocar de canal na hora? Eu não aceito. É isso aí, faça isso na sua casa também, tá? Se alguém ameaçar trocar de canal, arranca a pilha do controle remoto, esconde ele. Fotos, então, foi uma atrás da outra. Famílias inteiras fizeram questão de vir ao nosso estande e conhecer o Juliano. Esperou a manhã inteira. Esperei. É fã do Juliano. Muito. Bom, o que você mais gosta no programa, me conta. Tudo. Tudo? Você sabe que a gente bagunça um pouco, né? As palhaçadas que você faz. É, mas você não acha que... A gente tem que falar, porque tem tanta notícia ruim, né? Por exemplo, a gente olha pra um repórter que nem o Lamartine. Ele não parece aqueles repórter coxinha? Ah, não. Não parece? Eu sou do bem. Ele é do bem. Ah, não, ele é do bem, mas não parece aquele que foi criado empinando pipa dentro do apartamento? Um pouquinho. Um pouquinho, olha que eu cortou! Eu sou bonito? É. Ah, viu? Ganhei o dia. O que você assiste na TV? Juliano Marcos, todo dia. Todo dia? Uhum. Nos dois horários? Uhum. O que você mais gosta? Eu quero entregar lanche pra todo mundo. Ah, você quer lanche, né? Já mandou foto pra concorrer? Já. Manda sempre? Uhum. Então manda um oi pro Juliano ali, ó. Oi, Juliano! Música E claro, onde tem a Rick Record, também tem a nossa Fernanda Sharif. Vem acompanhar a Esbota. Vem, vem acompanhar ela pra trazer ela, pra dar uma passeada aí. É. Tá bom? E ela gosta de assistir a Rick. Gosta, gosta. Sempre tá aí, grudado Juliano aí. Ah, que coisa boa! Ah, que coisa boa! Ah, que coisa boa! Ah, que coisa boa! Ah, que coisa boa!